Salve pessoal, recebi informações aí que aqui nessa rua tem uma casa assombrada aí que vem atormentando aí os vizinhos aqui da região, aí eu vou lá ver se pode entrar nela, tem uma casa ali eu vou lá ver agora, me passaram mais ou menos onde que era o endereço, mas essa zona rural aqui nada funciona muito bem então daqui a pouco eu volto aí, vou mostrar um pouco do trajeto aqui para vocês é um lugar espetacular também, cheio de montanhas, vamos ver se a gente acha essa casa aí juntos hoje não encontrei nada ainda pessoal, já rodei esse pedra aqui, 35 km, marcou ali, 35 km e ainda não achei a casa já estou bem retirado, eu nunca vim pedalar para cá mas, pô, que lugar bonito, essas serras ali, ó ali tem um rio vamos procurar então galera, já vai se inscrevendo no canal aí, já vai deixando seu like e nós estamos aí sempre na procura de novas lendas tanto para o chamo, os contos para mim sempre um ajudando o outro e sempre na procura então fortalece a gente lá, se inscreve no canal deixa seu like, seu comentário hoje não está fácil já rodei bastante, meu medo é vir até chegar lá no final dessa serra que eu vou mostrar para vocês ali e não ter nada acontece isso vou dar uma olhada galera, que lugar que lugar fantástico, cara nunca tinha vindo para cá, primeira vez primeira vez que estou indo aí junto com vocês pessoal, eu acho que me enfiaram numa furada o pessoal fica mandando mensagem para mim ali no instagram me dizendo onde tem casa abandonada mas o pessoal acaba agindo de má fé também com a gente vim até o final da estrada eu não achei nenhuma casa, para lá já é particular ó, não tem nada não tinha uma casa abandonada nessa rua 39 quilômetros galera até aqui e nada pô, o cara me passou informação aí falsa vou ter que parar de ir atrás de pessoas assim, cara que a gente não conhece fica agindo de má fé com a gente, né pô, brincadeira aí ó, 39 quilômetros marcando aqui no GPS estou aqui no fim de mundo agora eu tenho que voltar tudo isso aqui quero ver se aí se aproveito agora para andar em alguns lugares aí que eu não conheço também para ver se eu acho alguma coisa aí ah cara que sacanagem mas pelo menos vai dar um vídeo aí para vocês verem como não é fácil não é fácil para mim, não é fácil para o Chamos e com certeza isso já aconteceu com ele também com certeza já botaram ele em alguma furada aí até vou conversar com ele sobre isso hoje mas eu vou fazer mais uma filmagem aí para esse local pelo menos eu gostei do do lugar aqui, muito bonito vou filmar aí, tem um rio aqui muito bonito e vou mostrar para vocês, mas estou indignado aí ó uma hora e 46 minutos levei para chegar aqui e nada aí galera ó riozinho aqui na região não teve casa abandonada não teve casa assombrada mas teve lindas paisagens hoje ah, estou muito chateado ah, fico doido com essas coisas eu fico doido mas conheci um lugar novo nunca tinha vindo aqui mas é isso aí galera fazer o que? se inscreve no canal aí deixa o seu like e até o próximo vídeo bora pedalar agora e tentar achar alguma coisinha aí valeu tchau 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 tchau